Parque o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata e dá por aprovado e solicito suas respectivas anuências. Essa reunião se destina a votar matéria constante da pauta. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, o ofício do deputado Inácio Franco, em que solicita a juntada de documentação essencial à tramitação dos projetos de lei 379-380. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo discussão e votação de pareceres e proposições sujeito à apreciação do plenário. Vem à mesa. Requerimento do deputado Zé Reis, requerendo que seja retirado de pauta os projetos 2649-689 1824-590-2019-4323. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo deputado Zé Reis. Senhoras e deputadas, senhores deputados de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Vem à mesa. Requerimento do deputado Zé Reis, que se requer retirado do PLC 6-2015. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneço como se encontra. A deputada Zé Reis da Viola, requer que seja retirado de pauta o projeto 823-2019. Em votação, requerimento. Senhores deputados e deputadas de acordo, permaneço como se encontra. Requerimento do deputado Guilherme da Cunha, que seja apreciado em último lugar a PEC 35-2019. Em votação, senhora deputada e deputada, de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. Está retirado o 689-2019. O 689-2019 está mantido, e o 2015 está mantido. Obrigado. 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 Vamos iniciar nessa pauta. Projeto de Lei Complementar nº 23. Deputado Carlos Pimenta e outros dispõe sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, nos termos do inciso 2º do artigo, parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República. Relator, deputado Guilherme da Cunha, quem passamos a palavra para emitir o parecer, ou se fará prazo regimental. Senhor presidente, tal como manifestado na reunião extraordinária que tivemos apenas alguns minutos atrás, eu solicito o prazo para a elaboração do parecer. É regimental. Temos o projeto 4.513, do deputado Noraldino Júnior, dispõe sobre o cadastro estadual de pedófilos do Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Bruno Enger, situação em reunião anterior foi concedida à vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 ao deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, deputado Bruno, o deputado Guilherme apresentou uma objeção a qual nós conseguimos incorporar no relatório, portanto, eu gostaria de fazer a leitura do novo relatório, atendendo a demanda do deputado. Estou retirando o anterior e apresentando o novo. Perfeitamente. Em decorrência da manifestação do relator, com a palavra, V. Exª, para emitir novo parecer. Presidente, da mesma maneira que o relatório anterior, pelos mesmos motivos, acho que não cabe repetir, entendemos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei, na forma do substitutivo número 1, que agora se apresenta da seguinte maneira. Institui o cadastro estadual de pedófilos no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica criado o cadastro estadual de pedófilos nos termos desta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, entende-se por pedófilo aquele que tenha sido condenado por decisão judicial de primeira instância, quando não há de recurso, ou de segunda instância pela prática de crime contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que tenham conotação sexual. Artigo 2º. A Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública manterá cadastro com registro de dados pessoais das pessoas que se enquadrem no disposto no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. No cadastro de que trata esta lei, constarão, entre outras, as seguintes informações. Nome completo, filiação, data de nascimento, número de documentos de identificação, endereço residencial, fotografia do identificado e grau de parentesco entre a gente e a vítima. Artigo 4º. As informações previstas no artigo 3º serão atualizadas periodicamente pelo órgão responsável pelo cadastro de que trata esta lei. Artigo 5º. O acesso ao cadastro de que trata esta lei obedecerá ao disposto na Lei nº 13.968, de 27 de julho de 2001. Artigo 6º. A divulgação dos dados de que trata esta lei só será permitida após o trânsito em julgado da decisão condenatória prolatada em processos que tramitam em segredo de justiça. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor 60 dias após a sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o novo parecer. Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Para discutir. Sr. Presidente e excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler, eu ouvi com atenção a leitura do novo parecer, especialmente da nova redação do substitutivo, e agradeço a inclusão do artigo 6º no substitutivo, que é o que prevê o respeito ao sigilo de dados no caso de processos que tramitam em segredo de justiça. Era uma disposição, a meu ver, necessária para a adequação constitucional do projeto, para não violarmos, na busca por maior transparência, por maior informação à sociedade, mas para não violarmos regras processuais que são da competência privativa da União. Com a inclusão desse artigo 6º, da sugestão que fizemos de artigo 6º no texto do substitutivo, entendo que a minha objeção está contemplada e está perfeitamente incluída no projeto, inclusive com uma redação levemente diferente e aperfeiçoada, feita pelo relator, e opino, portanto, pela constitucionalidade da matéria, aderindo integralmente ao parecer apresentado. Perfeitamente. Agradeço a V. Exª. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Agora, o projeto 5.207 do deputado Cristiano Silveira dispõe sobre a doação de sangue pelos cidadãos mineiros. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, ao deputado Bruno Enger. Continua em discussão. Com a palavra o deputado Bruno Enger. Sr. Presidente, pedi vista ao relatório do nobre deputado Guilherme da Cunha, por discordar do mesmo. Assim como, deputado, participei da audiência pública promovida aqui nesta casa, justamente para tratar desta questão. Só que, na audiência pública, inclusive, eu quero até parabenizar pelo alto nível das discussões, tentaram trazer critérios muito técnicos. Ficou claro, pela posição do Emominas, a necessidade desse tipo de critério para a prevenção de transmissão de doenças na doação de sangue. Isso não é uma realidade de Minas Gerais, mas é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, é a recomendação de diversas organizações nacionais e internacionais de saúde, que, inclusive, recomendam até medidas mais restritivas do que se nós temos no nosso país. Mas, como esta não é uma comissão de mérito, é uma comissão de constitucionalidade, cabe ressaltar também que o projeto de lei foi baixado em diligência ao Emominas e a resposta veio bem clara, que a legislação mineira não pode obrigar o nosso Emominas a desrespeitar regulamentação federal. Esses critérios não são estabelecidos pela legislação mineira, eles são estabelecidos por lei federal e por regulamentação do Ministério da Saúde. Não cabe a esta casa, seja o deputado ou até vindo do próprio chefe do Poder Executivo, criar uma lei que obrigue o Emominas a desrespeitar a orientação federal. O deputado Guilherme tem um compromisso muito grande com a constitucionalidade, como ele sempre fala. E, neste caso, ele trouxe uma análise que ele considera meritório, o projeto, e falou aqui na última vez, mas o projeto não pode prosperar, porque, se a gente começar a criar regras aqui que vão em desacordo com o regramento federal, aí sim nós vamos ter um tecido com a fibra fraca que qualquer puxão vai começar a rasgar. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, agradeço as ponderações trazidas pelo colega Bruno Engler. É até bastante relevante que nos dá a oportunidade de explicar alguns aspectos do parecer apresentado. Ao final da leitura do parecer, na reunião passada, eu fiz manifestações em relação ao mérito, mas que fique claro, o parecer, a leitura já havia se encerrado antes disso e foi técnica. E é importante, nesse aspecto, a gente ressaltar que, primeiro, a matéria tratada é da competência do Estado. A gente está tratando aqui sobre questões relativas à saúde, que são de competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal, conforme o artigo 24 da Constituição. Além disso, temos ainda que inexiste hierarquia entre regras federais e estaduais. Uma regra federal não vale mais do que uma regra estadual. A gente tem competências diferentes, áreas diferentes, onde cada uma pode dispor. E, nesse caso específico, é da competência do Estado criar essas regras, especialmente porque são regras aplicáveis a seus serviços próprios. Outro, sim, quanto à questão da Organização Mundial de Saúde. Há alguns anos, em verdade, a Organização Mundial de Saúde já deixou de considerar a existência de grupos de risco no que toca a doenças sexualmente transmissíveis. Existem, sim, comportamentos de risco. E o que o projeto de lei de autoria do deputado Cristiano Silveira faz é dizer que ao Hemominas é obrigatório observar comportamentos e não grupos. Porque, da maneira como está feita hoje a regulação, existe uma vedação de doação para pessoas de um determinado grupo, independentemente do comportamento que elas venham a adotar. Ainda que elas tenham um comportamento absolutamente seguro em relação à doação de sangue, elas ficam vedadas por serem parte de um grupo. Isso já é ultrapassado, inclusive, pelas recomendações da OMS. Temos vários exemplos de países do mundo que adotam o critério de comportamentos e não de grupos. E esses países contêm índices bastante positivos, bastante eficientes no controle de doenças sexualmente transmissíveis através de doação de sangue, mais notadamente o exemplo espanhol. De toda forma, no que toca, unicamente, à questão constitucional que aqui estamos analisando, a gente tem um projeto que está dentro da competência estadual, pelo artigo 24 da Constituição, que trata sobre serviços próprios do Estado, sendo, portanto, uma matéria principalmente estadual, na qual a gente não teria conflitos e tampouco hierarquia em relação a regulamentações de portarias federais. E, por fim, temos ainda uma questão que o projeto em análise, ele respeita e dá cumprimento à norma hierarquicamente superior a todas as demais, que é a Constituição Federal, em seus artigos 5º, em seu artigo 2º, normas que tratam sobre a dignidade da pessoa humana, normas que tratam sobre a igualdade, normas que tratam, enfim, sobre a vedação de qualquer forma de discriminação no âmbito da República Federativa do Brasil. Mantenho, Excelência, em que pese as considerações adotadas, mantenho o entendimento de constitucionalidade da norma, na forma apresentada no substitutivo, e ressalto que a análise realizada, ela foi bastante técnica, e que as manifestações posteriores em que externei toda a minha admiração pelo colega Cristiano Silveira em razão da proposição apresentada, elas são mais para consideração e debate entre os colegas, mas não jamais para a gente influir no que é o estudo de constitucionalidade da norma. Senhor presidente, para discutir, gostaria só de ponderar algumas coisas, vou tentar manter dentro do âmbito da constitucionalidade, porque o deputado Guilherme levou para a questão da Constituição Federal, a regra, ela não proíbe ninguém de doar sangue, ela estabelece um prazo de um ano sem doar sangue para quem teve um certo comportamento, que são homens que fazem sexo com outros homens, da mesma forma que estabelece um prazo para quem faz tatuagem, ou para quem põe um pisse, ou mesmo para quem tem relações heterossexuais. É uma discriminação, sim, de comportamento. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que homens que fazem sexo com outros homens nem sejam permitidos a doar sangue. Mas o nosso país entende que no prazo de um ano você pode garantir uma segurança para essa doação de sangue. O que o Emominas está pregando aqui e o que o Ministério da Saúde prega não é uma discriminação, mas é justamente a proteção dos direitos daquele que está mais vulnerável, que é a pessoa que necessita do sangue, que é a pessoa que está efetivamente doente, para que ela tenha a tranquilidade de que o sangue que ela recebe é um sangue que não vai lhe passar outra mazela, outra doença. Então, o Emominas, tanto na sua diligência como aqui na audiência pública, foi bem claro em demonstrar o quão técnico é o critério para garantir a segurança no processo de doação de sangue. Então, eu mantenho a minha posição de concordar com o Emominas, que, quando consultado, se mostrou contrário à aprovação deste projeto, e conto com o apoio dos pares para que votem da mesma maneira. Discutir, presidente. Para discutir, deputado André Quintão. Eu queria aqui parabenizar o deputado Guilherme, que fez um parecer muito consistente, colocou aspectos jurídicos, de constitucionalidade, de legalidade, fez aqui uma fundamentação precisa, perfeita. Acredito que a discussão que o deputado Bruno Engler coloca deva ser feita na discussão de mérito. Me parece que ele quer buscar adequar a sua posição do mérito em aspectos frágeis, jurídicos. Então, respeito à posição de mérito, apesar de discordar do deputado Bruno Engler, mas aqui nós vamos nos ater à questão de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, política de saúde, é, sim, competência da legislação estadual. Então, não vejo por que não seguir o... Emominas não é advogado, Emominas não é membro da CCJ, Emominas é um órgão de gestão. Então, fico aqui com o relator, o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente. Deputado Guilherme. Vou fazer alguns clarecimentos adicionais, senhor presidente. Na questão levantada pelo colega Bruno Engler é sobre a vedação a comportamentos e não grupos na regra contida de proibição de doação por um ano para homens que fazem sexo com outros homens. Homens que fazem sexo com outros homens não é um comportamento, é um grupo. O comportamento é a prática sexual efetiva realizada. Então, deixando pudores de lado, vamos imaginar a seguinte situação. Um homem que faz sexo oral com camisinha em outro homem, ele não tem nenhum comportamento que aumente o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Mas, ainda assim, ele está vedado de fazer a doação. Uma mulher que pratique sexo anal receptivo desprovido de camisinha teve um comportamento que aumenta a chance de doação. Mas a ela nada é questionado e tampouco ela é proibida de fazer a doação pelo prazo de um ano. É nesse aspecto em que fica evidente a existência de preconceito, a existência de um critério discriminatório que não está ligado a comportamentos, mas a grupos. Comportamento seria dizer que quem pratica determinada conduta, sexo anal receptivo desprovido de proteção, estaria vedado de fazer a doação por um ano. Seja um homem com outro homem, seja uma mulher com um homem. Mas não é dessa maneira que haja o Hemominas. Não é através da busca do comportamento que haja o Hemominas. O Hemominas mira um grupo específico e presume que todas as pessoas que são parte desse grupo adotam determinado comportamento. Essa presunção é inconstitucional. Essa presunção é discriminatória e viola a dignidade da pessoa humana. E quando a norma estadual veda que essa presunção aconteça, ela dá efetivo cumprimento para a Constituição do Estado, para a Constituição da República, dentro do âmbito de competência estadual para tratar da matéria de direito de saúde, que é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Esse é um esclarecimento, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de maneira muito breve, até para não adiar a comissão, eu quero apenas dizer que a posição do Hemominas e a posição por mim defendida é, sim, no que tange à constitucionalidade, porque o Hemominas foi bem claro, dizendo que ele não pode ser obrigado pela legislação estadual a descumprir regra federal, e é isso que foi colocado aqui. E as ponderações que eu fiz sobre mérito, admita, porque começamos aqui a discutir mérito, assim como o próprio deputado Guilherme o fez, eu também o fiz. Acho que talvez tenhamos extrapolado um pouco do âmbito da comissão, mas o meu voto em contrário, deputado André, o senhor pode ter a tranquilidade que é baseado na diligência entregue pelo Hemominas, que fala justamente sobre o aspecto jurídico. Perfeitamente. Encerra-se a discussão, agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram. Registre-se o voto contrário ao deputado Bruno Engel. Aprovado o parecer. Projeto de lei 1052, institui o dia estadual de enfrentamento às drogas. Autores, deputada Sheila, delegada Sheila e outro, sou relator da matéria, estou distribuindo avulso do meu parecer. Solicito que a consultoria faça chegar às mãos dos parlamentares o nosso parecer em avulso. Chamaremos o projeto 689, primeiro turno, assegura a publicação e o acesso dados relativos à condição da mulher do Estado. Autora, deputada Marília Campos, a quem queremos agradecer a honrosa presença, e relatora, deputada Celise Laviola. Consulte-se, vossa excelência, estabilitar a emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra, vossa excelência. O projeto de lei em exame assegura a publicação e o acesso a dados relativos à condição da mulher no Estado. Em seu artigo 2º, o projeto estabelece que os dados relativos à condição da mulher e outras informações dessa natureza que estejam sob guarda ou responsabilidade dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta do Estado devem ser anualmente divulgados, especialmente as informações relativas ao nível de emprego formal por setor de atividade, a taxa de participação feminina na população economicamente ativa, ao rendimento médio real das mulheres ocupadas por setor de atividade e posição na ocupação, ao total de rendimento das mulheres ocupadas, ao número de vítimas de violência física, sexual ou psicológica, entre outros. O projeto de lei nº 1.328, de igual teor, tramitou em 2011, tendo recebido parecer pela constitucionalidade desta comissão. Ratificamos os argumentos jurídicos desarados naquela ocasião que passamos a transcrever. A medida proposta no projeto em tela promove o princípio da publicidade corolário do Estado democrático de direito, princípio constitucional, norteador da conduta da administração pública e daqueles que a representam. Não podemos ouvir, na análise do projeto em questão, que a ordem constitucional instaurada em 1988 valorizou sobremaneira o acesso à informação e a transparência, tendo previsto remédios constitucionais destinados a assegurar o recebimento de informações, o habeas datas, artigo 5º da Carta Magna e o mandato de segurança individual ou coletivo do artigo 5º, incisos. Inciso 50? 59 e 60 do citado diploma legal. Também encontra-se previsto na Carta Magna o direito de todo cidadão receber informações dos órgãos públicos, seja de seu interesse particular, seja de interesse coletivo ou geral, nos termos do artigo 5º, inciso 33. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 689, 2015 na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. Substitutivo nº 1 dispõe sobre banco de dados relativos à condição da mulher no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º o Estado em vistas a subsidiar as políticas públicas ou dadas para as mulheres poderá manter banco de dados atualizado destinado a dar publicidade a informações relativas à condição da mulher em Minas Gerais contendo, entre outras informações, sobre inciso 1 nível de emprego formal por setor de atividade inciso 2 taxa de participação feminina em relação à população economicamente ativa e no pessoal ocupado e desocupado inciso 3 taxa de desemprego feminino por setor de atividade inciso 4 participação feminina no pessoal ocupado por setor de atividade inciso 5 rendimento médio real das mulheres ocupadas por setor de atividade e posição na ocupação inciso 6 total de rendimento das mulheres ocupadas inciso 7 número de mulheres vítimas de violência física sexual ou psicológica inciso 8 índice de participação feminina ocupada em ambientes insalubres inciso 9 expectativa média de vida da mulher inciso 10 taxa de mortalidade e principais causas de morte da população feminina inciso 11 número de mortes de mulheres durante a gestação o parto o puerpério por aborto espontâneo ou provocado inciso 12 percentual de mulheres na composição da população por faixa etária e por etnia inciso 13 grau de instrução médio da população feminina inciso 14 taxa de incidência de gravidez na adolescência inciso 15 taxa de incidência de doenças próprias da mulher e daquelas sexualmente transmissíveis inciso 16 proporção das mulheres chefes de domicílio considerando escolaridade renda média acesso à eletricidade água tratada esgotamento sanitário e coleta de lixo inciso 17 cobertura previdenciária oficial para trabalhadoras ativas e inativas inciso 18 índice de mulheres apenadas por regime inciso 19 tratados e conferências nacionais internacionais seminários e convênios pertinentes à mulher que o estado tenha celebrado ou de que seja signatário ou participante parágrafo 1º a composição do banco de dados a que se refere o CAPT terá por base as informações fornecidas por órgãos governamentais e instituições de caráter público ou privado que produzam dados pertinentes à formulação e à implementação de políticas públicas voltadas para as mulheres parágrafo 2º os dados a que se refere o CAPT deverão abranger todos os municípios do estado artigo 2º serão publicizados anualmente com base no exercício anterior os dados orçamentares por projeto e atividade destinados à implementação de políticas públicas específicas para as mulheres artigo 3º esta lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência para discutir presidente vamos colocar em discussão para discutir a autora do projeto deputada Marília Campos senhor presidente senhores deputados deputada Celis Laviola em primeiro lugar parabenizá-la por esse relatório que não apenas traça considerações sobre os aspectos jurídicos da constitucionalidade do projeto como também se posiciona em relação ao mérito a legitimidade da proposição apresentada apenas para reforçar e também para pedir o apoio dos demais deputados sobre esse projeto e obviamente também me posicionando sobre a questão do mérito eu diria que é fundamental dar visibilidade à situação das mulheres do nosso estado ter um banco de dados oficiais sobre a condição da mulher que é uma condição fundamental para que a gente implemente políticas públicas para combater a desigualdade que existe entre homens e mulheres que se reflete no mercado de trabalho que se reflete nas violências que as mulheres sofrem que se reflete na questão da saúde enfim em todas as situações físicas e psicológicas que a mulher vive no nosso estado então eu peço apoio a esse projeto para que a gente possa lutar para implementar políticas públicas para a promoção da igualdade entre homens e mulheres obrigado deputada Celise muito obrigado vossa excelência vamos continuar em discussão o parecer encerra-se a discussão senhoras e deputados senhores deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado o parecer próximo projeto 1263 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar o município de São Gonçalo de Sapucaí uma óbrica especifica não estou habilitado para emitir o parecer prazo regimental vamos chamar o projeto 1761 do deputado Anselmo José Domingos dispõe sobre o transporte de explosivos relator deputado Guilherme da Cunha consulte se vossa excelência está habilitada emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1761 de 2015 de autoria do deputado Anselmo José Domingos o projeto de lei número 1761 de 2015 dispõe sobre o transporte de explosivos o projeto tem por finalidade estabelecer condições para o transporte prevendo que todo veículo de carga que realize essa modalidade de transporte deve contratar serviço de escolta de segurança e ser equipado com o mecanismo rastreador de acordo com a proposição entende-se por explosivos aqueles produtos assim definidos em legislação federal específica o autor da proposta justifica a sua importância afirmando que o desvio da utilidade dos explosivos ou seja a sua utilização criminosa por quadrilhas especializadas em roubo de bancos e caixas eletrônicos tem repercutido nos noticiários de todo o país o que demonstra a necessidade da regulamentação do seu transporte ocorre que a proposição encontra óbvio se jurídico constitucional para seu prosseguimento tendo em vista a ausência de competência legislativa estadual para estabelecer condições para o transporte explosivo pois a matéria é afeita da competência legislativa privativa da união por força do disposto no artigo 22 inciso 11 da constituição da república nesse sentido em situação semelhante posicionou-se o supremo tribunal federal por ocasião do julgamento da ação da argüição de descumprimento de preceito fundamental número 234 que teve como relator o ministro marco aurélio de cujo voto extrai-se a seguinte passagem aspas observem caber à união legislar privativamente sobre transporte a meu ver aí se encontra inserido o transporte de cargas perigosas como o amianto e sobre comércio interestadual e internacional reparem em existir lei complementar delegando aos estados a disciplina do tema como se poderia cogitar ante a redação do parágrafo único do artigo 22 da lei maior o bom senso recomenda que as questões relacionadas ao interesse geral isto é nacional sejam tratadas de maneira uniforme em todo o país os serviços públicos que igualmente funcionam em todo o território devem ficar a cargo da união é como fundamento nessa ideia geral que a doutrina propõe a denominada prevalência do interesse como critério para a solução de conflitos sugerindo seja reconhecida a competência da união quando a matéria transceder os interesses locais e regionais termino a situação concluída conclusão em fase do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 1761 de 2015 esse é o nosso parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamaremos o projeto 2228 deputado cabo julho isento servidor na área de segurança da defesa social a dizer ressarcir o erário quando envolvido em acidente de forma culposa relator deputado guilherme da cunha consulte se vossa excelência estabilitada emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto lei número 228 de 2015 de autoria do deputado cabo julho e desarquivado a pedido do deputado sargento rodrigues o projeto de lei número 228 de 2015 isento o servidor da área de segurança pública e de defesa social de ressarcir o erário quando envolvido em acidente de forma culposa o projeto de lei em exame prevê em seu artigo primeiro que o servidor do sistema de segurança pública e de defesa social que dolosamente na condução de veículo de urgência ou de emergência vier a se envolver em acidente automobilístico será obrigado a ressarcir o erário pelo dano causado por sua vez o artigo segundo prevê que fica o servidor isento de ressarcir o erário pelo dano se por meio de procedimento apuratório judicial ou administrativo ficar comprovado que a conduta que gerou prejuízo ao erário se deu de forma culposa e na condução de veículos de urgência ou de emergência com efeito o parágrafo único do artigo segundo prevê que não comete ato ilícito o condutor de veículo de urgência ou de emergência que comprovadamente estiver no exercício de sua atividade ao se envolver em acidente de forma culposa baixada em dirigência secretaria de estado da casa civil de relações institucionais posicionou-se contrariamente a aprovação da proposição por entender que ela conflita com o artigo 16 da constituição estadual apresentado o conteúdo da proposição passamos a analisar os aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema a constituição da república em seu artigo 37 parágrafo 6 já disciplina parcialmente o tema de que a proposição pretende tratar prevendo expressamente o direito de regresso do estado contra servidor público responsável pelos danos causados a terceiros nos casos de dolo ou culpa portanto a constituição impõe ao servidor público que agiu dolosa ou culposamente a obrigação de ressarcir ao estado a indenização que este foi obrigado a pagar ao particular por força de sua responsabilidade objetiva decorrente da conduta ilícita de seu agente ao propor a isenção da obrigação de ressarcimento o projeto de lei conflita com a disposição expressa do texto constitucional onde assume constitucionalidade quanto a preocupação da proposição em não responsabilizar os motoristas de veículos de urgência ou emergência em decorrência do risco inerente à atividade destaques que o código civil já dispõe sobre o tema em seu artigo 188 excluindo a ilicitude da deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente portanto se o acidente ocorreu por exemplo durante o deslocamento para resgate vítima de acidente com base no ordenamento jurídico já em vigor não haveria como exigir do condutor do automóvel oficial a cautela ordinariamente exigida dos demais condutores da via em face do expulso concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 2.228 de 2015 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente eu gostaria de pedir vista para entender melhor o projeto é regimental vista concedida a vossa excelência chamaremos agora o projeto 3.520 deputado fábio avelar de oliveira autoriza o poder executivo a doar ao município de bom despacho imóvel que especifica relator de deputado guilherme da cunha consulto vossa excelência estabilitar emitir o parecer sim com a palavra vossa excelência só um instante que eu tenho que achar e-mail que aos vários pareceres do dia tranquilo 3.520 parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.520 de 2016 autoria do deputado fábio avelar de oliveira o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o poder executivo a doar ao município de bom despacho o imóvel que especifica o projeto de lei visa autorizar o poder executivo a doar ao município de bom despacho o imóvel com área de 30.797 metros quadrados situado naquele município registrado sob o número 1.085 a folha 31 do livro 3C do cartório de registro de imóveis da comarca de bom despacho o parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o imóvel destina-se ao funcionamento do Famorini Esporte Clube e o artigo 2º determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista para transferência de domínio do patrimônio público ainda que para outro ente da federação é necessário observar o artigo 18 da constituição mineira e o artigo 17 da lei federal número 8.666 de 93 que regulamenta o inciso 21 do artigo 37 da constituição da república e institui normas para licitações e contratos da administração pública essas normas exigem no caso de doação autorização legislativa e avaliação prévia além da subordinação ao interesse público devidamente justificado a Secretaria de Estado de Governo enviou o memorando número 56 de 2019 da Secretaria de Estado da Fazenda em que este órgão opina de forma contrária à pretendida alienação uma vez que a destinação prevista beneficiará diretamente entidade privada denominada Famorina Esporte Clube e não a coletividade em face do exposto concluímos pela antiridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto lei número 3.520 de 2016 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto 4008 deputado Duarte Bechir que autoriza o poder executivo a doar ao município de Pirango Sul imóvel que especifica sou relator da matéria estou habilitado em emitir o parecer e faço da forma seguinte o projeto de lei 4008 tem por escopo autorizar o município de Pirango Sul o imóvel com a área de 1.188 metros quadrados situado na praça José Pereira Pinto naquele município devidamente registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Itajubá o referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado por meio de doação é importante observar que a transferência do domínio do patrimônio o artigo 18 da Constituição Mineira exige a avaliação prévia autorização legislativa e alienação de imóveis assim sendo com o objetivo de defender o interesse coletivo determina a reversão do imóvel no prazo de 5 anos caso não seja lavrada respectiva escritura cabe ressaltar também que a prefeitura municipal de Peranguçu por ofício 138 2019 posicionou favoravelmente ao preito também por seu turno com secretaria de Estado enviou nova nota técnica manifestando também sua concordância pela doação assim sendo estamos emitindo pela juridicidade constitucionalidade de legalidade com apresentação do substitutivo número 1 o imóvel o imóvel que se refere destina-se ao funcionamento de unidade de saúde o bem que se trata reverterá o patrimônio do Estado fim do prazo de 5 anos contados da data da escritura da lavratura caso não tenha sido sua destinação autorização que se trata ficará sem o fim de 180 dias para a lavratura da escritura devidamente registrada no cartório de imóveis da comarca de Itajubá este é o nosso parecer vamos colocar em discussão encerra-se a discussão senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado agora o projeto 4044 do deputado do deputado Cássio Soares que autoriza o poder executivo a doar o município de Alpinópolis o imóvel que especifica relator deputado Guilherme da Cunha como relator consulta estabilitada emitir o parecer com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 4044 de 2017 de autoria do deputado Cássio Soares o projeto de lei em epígrafes autorizar o poder executivo a doar ao município de Alpinópolis o imóvel com área de 232 metros quadrados situado na rua Antônio Anacleto Rezende no centro daquele município registrado sob o número 11.905 a folha 1 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Alpinópolis o parágrafo único do artigo 1º da proposição estabelece que o bem será destinado ao cumprimento do interesse público local e o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 10 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista em sua justificação o autor relata que o município pretende da melhor destinação ao bem onde já funcionou uma cadeia pública que se encontra desativada há mais de um ano para transferência de domínio do patrimônio público ainda que para outro ente da federação é necessário observar o artigo 18 da constituição mineira e o artigo 17 da lei federal 8666 que regulamenta o inciso 21 do artigo 37 da constituição da república e institui normas para licitações e contratos da administração pública essas normas exigem no caso de doação autorização legislativa e avaliação prévia além da subordinação ao interesse público devidamente justificado instado a se manifestar contra a alienação pretendida a prefeitura municipal de Apinópolis apresentou o ofício número 244 de 2017 por meio do qual demonstrou interesse no recebimento do bem concordando com a operação a seu turno a secretaria de estado de governo enviou a nota técnica número 69 também de 2017 da secretaria de estado de planejamento e gestão na qual essa se posicionou contrariamente a doação informou que a área do imóvel é de 311,95 metros quadrados e não 232 metros quadrados uma vez que a escritura de doação foi retificada posteriormente para constar a metragem correta do imóvel acrescentou que analisando a matéria constatou que não restou demonstrada a destinação pública específica ser atribuída ao imóvel requisito indispensável a alienação almejada explicou que o parágrafo do artigo 1º afirma que o bem se destina a cumprir o interesse público do município sem que no entanto tenha havido a exposição detalhada do que será feito com o imóvel dessa forma entendeu não ser possível verificar a oportunidade a conveniência da doação pelo que se posicionou contrariamente por fim exposto que o prazo de 10 anos contados a lavratura da escritura pública de doação previsto no artigo 2º do projeto para que o município atribua ao bem a finalidade pretendida sob pena de reversão ao patrimônio estadual é muito longo contudo cumpre ressaltar que posteriormente a prefeitura municipal de Alpinópolis encaminhou o ofício número 161 de 2019 em que esclareceu que o imóvel destinar-se a construção de uma policlínica municipal proporcionando benefícios à população por meio da centralização dos atendimentos médicos nesses termos não há óbvice a tramitação da proposição porém considerando as ressalvas apostas pelo governo relativas ao prazo para a reversão e a necessidade de correção da metragem da área apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 em fácil exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 4.044 de 2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo autoriza o poder executivo a doar ao município de Alpinópolis o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Alpinópolis o imóvel com área de 311,95 metros quadrados situado na rua Antônio Anacleto Rezende centro naquele município registrado sob o número 11.905 do livro 2 RG no cartório de registro imóveis da comarca de Alpinópolis parágrafo único o imóvel ao que se refere o CAPT destina-se à construção de policlínica artigo 2º o bem de que trata essa lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º excelente em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado agora o projeto 4.362 do deputado Gustavo Santana autoriza o poder executivo a doar o município de Bela Vista de Minas o imóvel que especifica relatora deputada Celise Laviola consulte-se vossa excelência estabilitada emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência projeto de lei 4.362 2017 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Bela Vista de Minas o imóvel com área de 3.500 metros quadrados situado na rua 21 de abril naquele município registrado sobre o número 992 do livro 2D no cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Piracicaba a proposição estabelece que o imóvel destina-se a abrigar a escola municipal Bento Augusto determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 4 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada para transferência de domínio de patrimônio público ainda que para outro ente da federação o artigo 18 da constituição mineira exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei ademais a lei número 8.666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências também exige no inciso 1 do seu artigo 17 autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência do mesmo modo o processo licitatório é dispensado no caso de doação essa norma determina ainda a subordinação da transferência ao interesse público que pode ser observado no objetivo proposto pelo município donatário de utilizar o referido imóvel para abrigar a escola municipal Bento Augusto ademais o artigo segundo do projeto determina a reversão do imóvel ao patrimônio do estado se não lhe for dada a destinação prevista no prazo assinalado em sua manifestação o prefeito de Bela Vista de Minas informou por meio do ofício 162 de 2017 que a escola estadual Bento Augusto que funcionou no imóvel foi municipalizada mas o imóvel permaneceu sob domínio do estado argumenta que necessita da transferência do bem para o município a fim de realizar as reformas necessárias ao atendimento das demandas dos estudantes do ensino fundamental a secretaria de estado de governo por sua vez encaminhou o memorando número 110 de 2019 da secretaria de estado da fazenda por meio do qual se manifestou favoravelmente a alienação pretendida em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.362 de 2017 na forma apresentada esse é o parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto do deputado fábio alves de oliveira fábio avelar que autoriza o poder executivo a doar o município de leandro ferreira o imóvel que especifica relator deputado zé reis consulte se vossa excelência estabilitada mentir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência projeto de lei de autoria do deputado fábio velar oliveira de número 5161 de 2018 que objetiva autorizar o poder executivo do ao município de leandro ferreira o imóvel com área de 3 mil metros quadrados situado no lugar denominado brejo a beira do ribeirão das areias naquele município registrado sobre o número 32.783 no cartório de registro de imóveis da comarca de Pitangui a proposição estabelece que o imóvel destina-se à instalação de uma horta comunitária determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do estado fim do prazo caso a sua destinação assim como assinalado a lei federal 866 de 93 impõe as suas regras e da outra forma a norma determina ainda a subliminação a transferência de interesse público o que o poder o que pode ser observado no objetivo proposto pelo objetivo pelo município do Natário de utilizar o terreno para a instalação de horta comunitária em sua manifestação por meio do ofício 41 de 2018 o prefeito Leonardo Ferreira comunica sua consciência ao negócio pretendido da mesma forma a Segov na nota técnica 81 de 2018 manifestou favoravelmente alienação almejada diante do exposto embora não haja óbvio se há tramitação do projeto em análise apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 com o objetivo de adequar o texto a norma legislativa diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade ao projeto de lei número 5161 de 2018 na forma de substitutivo a seguir redigido artigo 1 do substitutivo fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Leandro Ferreira o imóvel com área de 3 mil metros quadrados situado no lugar denominado brejo a beira do ribeirão das areias daquele município registrado sobre o número 32.783 as folhas 28 do livro 3 e 1 no cartório de registro de imóvel da comarca de Pitangui para cúnio o imóvel que se refere o caput destina-se à instalação de uma horta comunitária artigo 2 o imóvel que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contado a lavratura da escritura pública doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no paráfrico único do artigo 1 esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras e deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado vamos chamar agora o projeto 5.382 deputado sargento Rodrigues dispõe sobre a matrícula instituições de ensino particular e da outras providências relatora deputada selis la viola pergunto se vossa excelência tem condições de dar o parecer eu vou solicitar prazo regimental presidente perfeitamente prazo regimental a relatora chamamos agora o projeto 299 de autoria do deputado marquinhos lemos autoriza o poder executivo a doar o município a companhia de habitação coab o imóvel que especifica sou relator da matéria também necessito prazo regimental para emitir o parecer projeto 565 de autoria do coronel Sandro altera a lei 20.311 de 27 de julho que altera a lei 15.919 de 21 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o fundo de recuperação proteção desenvolvimento sustentável nas bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais relator deputado Guilherme da Cunha consulte se está habilitado a emitir o parecer sou seu presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto lei nº 565 de 2019 de autoria do deputado coronel Sandro a proposição em epígrafe altera a lei nº 20.311 de 27 de julho de 2012 e da outras providências o projeto de lei em tela pretende alterar o parágrafo oitavo do artigo quinto da lei nº 15.910 de 21 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o fundo de recuperação proteção e desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais para estabelecer o percentual de no mínimo 10% do valor total anual do fundo para o custeio de ações de estruturação física e operacional dos comitês de bacia hidrográfica previstos e instituídos pelo estado de Minas Gerais pela atual redação o percentual do valor anual total do FIDRO destinado ao mencionado custeio é de 7,5% no termos do artigo 5º da lei nº 15.910 de 2005 o deputado proponente justifica a apresentação da proposição sobre o fundamento de que a elevação do percentual destinado aos comitês de bacia hidrográfica significará a adição de aproximadamente 2,6 milhões para sua estruturação segundo o parlamentar a maioria dos comitês funciona precariamente por falta de uma estrutura adequada para a realização de seus fins cabe observar que a proposição idêntica tramitou nesta casa na última legislatura o projeto de lei nº 652 de 2015 que era resultado do desarquivamento do projeto de lei nº 3.612 de 2012 essa comissão exerou parecer pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria não obstante entendemos que o presente projeto de lei deve prosperar conforme a seguir explanado a lei nº 13.194 de 29 de janeiro de 1999 instituiu o FIDRO com o objetivo de dar suporte financeiro a programas e projetos que promovam a racionalização do uso e a melhoria dos aspectos quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos estaduais inclusive aqueles ligados à prevenção de inundações e ao controle da erosão do solo seu artigo terceiro inciso 6 previa que 45% da cota destinada ao estado a título de compensação financeira por áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica fosse destinada ao fundo posteriormente o FIDRO passou a ser regido pela lei nº 15.910 de 21 de dezembro de 2005 cujo artigo 18 revogou integralmente a lei nº 13.194 de 99 o artigo 3º inciso 7 da lei de 2005 inicialmente havia aumentado o percentual da fonte de recurso de 45 para 55% no entanto em 2006 o governador do estado deflagrou o processo legislativo para diminuir o percentual para 50% o qual está atualmente vigente em virtude da lei nº 16.315 de 2006 na justificativa o governador afirmou que após análise da secretaria de estado de fazenda e de planejamento de gestão o percentual de 50% seria suficiente para prover o fundo que também conta com outras fontes de recursos além disso ele afirmou que a redução de 5% seria utilizada em outros setores da administração pública como a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável e para honrar compromissos de contrapartida em acordos celebrados com o governo federal e com organismos financeiros internacionais destacamos que a apresentação de programas projetos e ações a serem financiadas pelo FIDRO é realizada por meio de demanda espontânea e demanda induzida por meio de editais que definem as regras e diretrizes bem como os eixos temáticos prioritários para a apresentação dos projetos na modalidade não reembolsável ao fundo em consonância com as necessidades apontadas pela política de recursos hídricos até o momento já foram publicados quatro editais chamamento público nos seguintes anos 2010, 2011, 2013 e 2014 dos 36 comitês de bacia mineiros apenas 12 já instituíram a cobrança pelo uso dos recursos hídricos assim para os outros 24 os recursos do FIDRO são fundamentais para financiar grande parte das ações indicadas no plano diretor de bacia ou previstos pelo próprio comitê a matéria se insere no domínio de competência legislativa e estadual consoante o previsto no inciso 1 do artigo 24 da constituição da república que estabelece a competência concorrente para legislar sobre direito financeiro analisando o disposto na lei número 15 1910 de 2005 que se pretende alterar verificamos o artigo 2 que o mencionado fundo tem por objetivo dar suporte financeiro a programas projetos e ações que visem entre outros ao custeio quando necessário de ações de estruturação física operacional dos comitês de bacia hidrográfica previstos instituídos pelo estado a constituição estadual estabelece no seu artigo 159 inciso 2 que cabe a lei complementar estabelecer as condições para instituição e funcionamento do fundo a lei complementar número 91 de 2006 traz as regras gerais para instituição gestão e extinção dessas unidades contábeis em minas gerais segundo a referida lei complementar a norma instituidora do fundo deve definir suas funções e objetivos a sua forma de operação incluindo os requisitos para concessão de financiamentos ou para liberação de recursos o prazo de duração do fundo o prazo para concessão de financiamento ou para prestação de garantia a origem dos recursos que o compõem a forma de remuneração de sua disponibilidade temporária de caixa se existirem a indicação de seus beneficiários acompanhada especificação quando houver de contrapartida ser exigida de beneficiário para o recebimento de recursos e definição de sanções aplicáveis aos beneficiários dos recursos nos casos de irregularidades por eles praticadas e os seus administradores e as normas para o redirecionamento parcial de recursos do fundo para o tesouro estadual quando for o caso e as normas relativas à sua extinção o parágrafo único do artigo 2º da lei complementar nº 91 de 2006 estabelece que o projeto de lei referente à criação de fundo será acompanhado de justificativa de seu interesse público e de demonstração de sua viabilidade técnica e financeira em decorrência disso não apenas quando da criação mas sempre que se adotar qualquer medida que importe em alteração principalmente em ampliação do campo de abrangência dos fundos é necessário que haja demonstração de sua viabilidade técnica e financeira sob pena de engessar seu funcionamento ou desviar a finalidade para a qual foi criado as questões que envolvem a estruturação de fundos esbarram no princípio de equilíbrio orçamentário de iniciativa legislativa privativa do governador do estado posto que tanto a aplicação como a definição das condições para alocação de recursos em programas administrativos são atribuições típicas do poder executivo detentor da competência constitucional para realizar as ações de governo ocorre que no caso em questão o projeto não altera a estrutura e a composição do fundo nem amplia as hipóteses de alocação de seu recurso e igualmente a proposição não interfere no que diz respeito a previsão orçamentária de recursos destinados ao fundo de acordo com a redação atualmente em vigor da lei número 15.910 do valor total anual do FIDRO até 7,5% podem ser utilizados para o conceito de estruturação e da manutenção dos comitês de base hidrográfica que ainda não contam com a cobrança pelo uso das águas como despesas com diárias de viagem aluguel, energia água, telefone, internet materiais de escritório entre outras ressaltamos que a referida previsão de custeio não esbarra em óbvios jurídicos uma vez está de acordo com o previsto no artigo 5º inciso 3 da lei complementar número 91 de 2006 o restante dos recursos é destinado a financiar projetos, programas e ações que promovam a racionalização do uso e a melhoria dos recursos hídricos o que a proposição em causa pretende portanto é alterar esse percentual para o patamar de 10% e seguir no escopo já determinado pela lei criadora do FIDRO no sentido de reservar parcela de seus recursos para custeio sendo assim não vislumbramos óbvios condicionais ou legais ao prosseguimento da demanda de toda forma algumas questões podem ser mais detidamente analisadas pelas comissões de mérito como por exemplo eventual impacto da majoração do patamar destinado ao custeio no que se refere aos demais programas projetos e ações das quais o FIDRO dá suporte financeiro especialmente à luz as atribuições do grupo coordenador do referido fundo ao qual compete deliberar sobre a política geral de aplicação dos recursos fixar diretrizes e prioridades e aprovar o cronograma previsto conforme proposições do gestor e do agente financeiro pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 565 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação senhora deputada senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado chamamos agora o projeto 739 do deputado Gustavo Santana dispõe sobre a criação do selo verde vida na forma que menciona relator deputado Bruno Engel consulte-se vossa excelência estabilitado estou habilitado senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Gustavo Santana o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a criação do selo verde vida na forma que menciona a proposição em análise do artigo 1º pretende instituir o selo verde vida a ser concedido às empresas do setor privado instaladas no estado de Minas Gerais que comprovem a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviço na justificação do projeto de lei o autor afirma que a criação do selo tem o intuito de estimular práticas de produção sustentáveis e reduzir a produção de consumo de bens e serviços que não atendam a essas exigências quanto a competência legislativa para dispor sobre o tema o inciso 6º do artigo 24 da constituição federal preceitua que compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre conservação da natureza dos recursos naturais e sobre proteção do meio ambiente a matéria em análise insere-se assim no campo de competência legislativa do estado e não está incluída entre aquelas previstas no artigo 66 da constituição mineira que impõe regras de iniciativa reservada não há portanto óbice constitucional a sua tramitação nessa casa no conteúdo ressalvada a análise posterior do mérito também não se consta ofensa aos princípios constitucionais e ao conjunto dos direitos e garantias fundamentais dispostos na constituição brasileira ao contrário a proposta em análise contribui para o fortalecimento do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado impõe-se entretanto a supressão do artigo 6º segundo o qual o poder executivo regulamentará o disposto na nova lei no prazo de 90 dias a contar de sua publicação neste ponto eu preciso dizer que não é dado ao legislativo assinalar prazo para que o executivo venha a regulamentar leis sob pena de violação do princípio da separação dos poderes na verdade a expedição de decreto regulamentar já é ato que se insere no domínio de atuação institucional do poder executivo por outro lado a fixação de critérios relativos a certificação e sua aferição bem como a definição de sua peridiosidade deverão ser estabelecidos pelo poder executivo no momento da regulamentação da lei sobretudo por razões de técnica legislativa e para excluir do texto as impropriedades mencionadas apresentamos substitutivo número 1 no ativo exposto concluindo sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 739-2019 na forma de substitutivo número 1 a seguir apresentado institui o selo verde-vida a ser concedido às empresas privadas que comprovem a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica instituído o selo verde-vida a ser concedido às empresas privadas instaladas no estado que comprovem a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviços parágrafo único para fins dispostos nessa lei entende por práticas de sustentabilidade ambiental aquelas que contribuam para o meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado e que não acarretem degradação ambiental artigo 2º a empresa detentora do selo verde-vida poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias artigo 3º a forma e os critérios de concessão prazo de validade e as demais especificações do selo verde-vida serão definidas em regulamento artigo 4º essa lei entra em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer inserce a discussão agora em votação senhora deputada deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto deputado Eli Grilo projeto 803 que dispõe sobre o plantão digital da polícia civil de Minas Gerais e da outras previdências relator deputado Zé Reis consulto se vossa excelência tem condições a emitir o parecer senhor presidente irei baixar a inteligência uma vez que um projeto de alta complexidade de tamanha importância requer nos termos de regimento interno que seja a proposição encaminhada da secretaria de estado de justiça e segurança pública para que informe sobre a utilização de ferramentas tecnológicas nos procedimentos de políticas públicas do estado conforme a resolução conjunta sedes especialmente na adoção de utilização de videoconferências e procedimentos de polícia judiciária do estado e a secretaria de estado de planejamento e gestão se há instalação do plantão digital da polícia civil do estado de Minas Gerais nos moldes propostos ao projeto de lei número 802 de 2019 causará impacto nas finanças públicas do estado e caso positivo se é possível equilibrar a medida desse impacto é o que temos senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto por vossa excelência senhora deputada deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 966 deputado Luiz Humberto Carneiro que altera a lei 20.928 16 de outubro que dispõe sobre políticas florestal e proteção da biodiversidade do estado sou relator da matéria e passo a emitir o parecer a proposição e análise visa alterar a lei 75 o artigo 75 da lei 20.929 estabelece um empreendimento minerário que dependa de supressão de vegetação nativa ficando condicionada a doação pelo empreendedor da medida compensatória florestal o objetivo do projeto é criar uma exceção à regra do parágrafo segundo deste artigo não vislumbramos óbvice a iniciativa da presente proposição embora propõe inovações na política florestal e de proteção de biodiversidade no estado o projeto não pretende alterar ou disciplinar a organização de administração pública do poder executivo além disto nos termos da construção da república os recursos minerais são bens da união na forma que cabe a legislação federal disciplinar o direito minerário não obstante a mesma constituição atribui a união aos estados do distrito federal aos municípios competências comuns para registrar acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa de exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios estabelece ademais no capítulo dedicado ao meio ambiente que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar no meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigidas pelo órgão público competente na forma da lei o TUCIN dispõe que o direito ambiental é matéria de competência legislativa concorrente cabendo à união editar as normas gerais pertinentes nos estados suplementar a legislação federal em face do exposto estou opinando pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 966 na forma do substitutivo que apresento artigo 75 parágrafo 4 a compensação de que trata o parágrafo 2 será feita obrigatoriamente na bacia hidrográfica e preferencialmente no município onde esteja instalado o empreendimento parágrafo 5 no caso previsto parágrafo 4 excepcionalmente não existindo unidade de conservação a ser regularizada a mesma bacia hidrográfica em que estiver localizado o empreendimento ou quando nela não for considerada viável criação de nova unidade de conservação empreendedor ou empreendedor poderá adotar medida compensatória na área no mesmo bioma em que estiver localizado o empreendimento assim sendo esta lei entrará em vigor na data de sua publicação vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado presidente registra a abstenção desse deputado a abstenção abstenção do deputado André Quintão registre-se por favor projeto de lei 1027 deputado Fernando Pacheco que institui o polo audiovisual de Cataguases e região relatora deputada Celise da Viola consulte-se vossa excelência estabilitada em condições presidente muito obrigado com a palavra vossa excelência a proposição pretende instituir o polo audiovisual da zona da mata de Minas Gerais que será integrado pelos municípios que compõem a micro região da zona da mata mineira sendo Cataguases o município 7 o artigo 2º declara como patrimônio cultural e material de Minas Gerais o citado polo em primeiro lugar é necessário ressaltar que a Constituição Federal em seu artigo 3º prevê como objetivo fundamental da República Brasileira entre outros garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais a Constituição Estadual por sua vez prevê em seu artigo 2º inciso 4º como objetivo prioritário do Estado promover a regionalização da ação administrativa em busca do equilíbrio no desenvolvimento das coletividades o artigo 41 determina que o Estado articulará regionalmente a ação administrativa com o objetivo de integrar o planejamento a organização e execução de funções públicas de interesse comum em áreas de urbanização contribuir para a redução das desigualdades regionais mediante a execução articulada de planos programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global da coletividade do mesmo complexo geoeconômico e social ao assistir os municípios de escassa condição de propulsão socioeconômica situados na região para que se integrem no processo de desenvolvimento quanto a competência para tratar da matéria esclarecemos que no sistema federativo brasileiro a competência do Estado é de natureza residual ou remanescente cabendo-lhe dispor sobre as matérias que não se encartarem na competência da União e do município conforme se infere no exposto no artigo 25 parágrafo 1º da Constituição da República segundo o qual são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição assim basta que determinada matéria não esteja inserida no domínio federal ou municipal para ensejar a atuação do Estado seja por meio de medidas legislativas genéricas e abstratas seja mediante ações concretas voltadas para a defesa do interesse público se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de municípios seguramente que a matéria refoja ao domínio municipal e passa a ingressar no domínio estadual como é o caso da criação de um polo audiovisual nesse caso está claro que deve prevalecer o interesse regional a cargo do Estado e não o interesse do município individualmente considerado salientamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição assim como de suas implicações na prática será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1027-2019 com as emendas número 1 e 2 a seguir apresentadas emenda número 1 desse é o capto do artigo 1 a seguinte redação artigo 1 fica instituído o polo audiovisual de cataguases e região emenda número 2 desse é o artigo 2 a seguinte redação artigo 2 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o polo audiovisual de cataguases e região esse é o nosso parecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra-se a discussão agora em votação senhores deputados senhoras deputadas de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado o parecer temos agora o projeto de autoria da querida deputada Celise Laviola projeto 1040 que acrescenta o parágrafo 5º a lei 22.352 que institui a política de atendimento a mulher vítima de violência do Estado sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer e faço com muito prazer da forma seguinte a proposição e estudo altera a lei 22.256 de 2016 que tem como esposo escopo de vedar a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública estadual de informação relativa a servidora pública que comprove ter sido a seu favor medida protetiva de urgência nos termos da lei federal 11.340 de 7 de agosto de 2006 entendemos que embora o Estado tenha baixado o decreto 45.969 de 24 de maio de 2012 com o intuito de favorecer o acesso à informação no âmbito do poder executivo nada impede que uma lei estadual trate da matéria principalmente com o fito de resguardar a privacidade da servidora pública vítima de agressão entendemos que o projeto tem tendo em vista dar a concretude no disposto do artigo 226 parágrafo oitavo da Constituição da República cuja redação é a seguinte 226 a família base da sociedade tem especial proteção do Estado parágrafo oito o Estado assegurará assistência à família a pessoa de cada um dos que integram criando mecanismo para coibir violências no âmbito de suas relações nesse contexto normativo conclui sim o Estado para legislar sobre medidas de proteção e de amparo à mulher e à violência doméstica e familiar por fim à luz do artigo 66 da Constituição do Estado não há o que se falar em vício de iniciativa nem tampouco em criação de despesas para o executivo diante o exposto estamos opinando o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do referido projeto a quem quero parabenizar a feliz iniciativa da autora em dar proteção à pessoa à família e à dignidade humana no seio da administração pública este é o nosso parecer vamos colocar em discussão o parecer para discutir presidente para discutir a autora do projeto deputada a cirise da viola eu gostaria de agradecer ao presidente pelo virante para parecer apresentado e por acatar essa proposição nossa que entendemos também ser constitucional e que tem uma importância muito grande para a mulher a preservação dos seus dados na condição de ser vítima de violência de estar sob medida protetiva isso é muito importante é um passo importante que nós mulheres podemos alcançar então eu agradeço pelo parecer emitido e peço aos colegas que acompanham o parecer do deputado Dalmo muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras e deputados senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado parabéns temos agora o projeto do presidente da casa deputado agostinho patruz projeto 1089 que autoriza o poder executivo do ar o município rio casca o imóvel que especifica sou relator da matéria estou baixando o projeto em diligência para que seja encaminhada secretaria de governo para que informe a secretaria a efetiva situação do imóvel se existe algum óbice a transferência do domínio esse é o nosso requerimento vamos colocar em votação senhoras e deputadas senhores deputados de acordo permaneça como se encontra aprovado o requerimento vamos chamar agora a proposta emenda constituição número 35 primeiro turno que altera a lei 160 da constituição do estado sendo o autor deputado Raul Belen a quem queremos agradecer honrosa presença honrosa presença entre nós tenho certeza que vossa excelência tem feito um trabalho extraordinário dedicado aqui no parlamento de menino então a presença de vossa excelência nessa comissão muito nos honra tendo em vista a proposição desta emenda eu consulto o ilustre deputado relator deputado Guilherme da Cunha se está habilitado emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à constituição número 35 de 2019 de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado Raul Belen a proposta de emenda à constituição número 35 de 2019 altera o artigo 160 da constituição do estado a proposta de emenda à constituição exame propõe a alteração do parágrafo quarto do artigo 160 da constituição estadual acrescentando ao referido dispositivos incisos 1 a 6 os incisos 1 e 2 estabelecem que as emendas individuais apresentadas ao projeto de lei do orçamento anual poderão alocar recursos para transferência aos municípios a título de doação ou com finalidade de despesa definida na lei hipótese em que os recursos serão repassados diretamente independentemente da celebração de convênios ou instrumento congênero o inciso 3 prevê que os recursos decorrentes de indicações de emendas individuais a título de doação ou com finalidade de despesas definidas não poderão ser empregados no pagamento de despesas com pessoal ativo inativo e pensionistas por fim a proposta prevê que a fiscalização e a prestação de contas a aplicação dos recursos transferidos será feita em conformidade com os procedimentos adotados pelos entes governamentais sobre as suas respectivas jurisdições e pelo tribunal de contas do estado de minas gerais analisando o conteúdo da PEC constata-se que ela trata sobre os requisitos exigidos para a realização de transferências voluntárias do estado para os municípios especificamente no que tange aos recursos de programações orçamentárias inseridas por emendas individuais parlamentares trata-se portanto de norma que envolve direito financeiro e da contratação pública de acordo com a constituição da república a competência para legislar sobre o direito financeiro é concorrente cabendo à união editar normas gerais aos estados suplementá-las nos termos do artigo 24 inciso 1 da constituição da república quanto à matéria contratação pública nos termos do artigo 22 inciso 27 da constituição da república trata-se de competência privativa da união para editar normas gerais restando aos estados suplementá-las por se tratar de normas de direito administrativo dessa forma a competência legislativa do estado deve observar as normas gerais federais sobre o direito financeiro e contratação pública não podendo contrariá-las de acordo com o artigo 25 da lei complementar número 101 de 2000 entende-se por transferência voluntária entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação a título de cooperação auxílio ou assistência financeira que não decorra de determinação constitucional legal ou destinados ao SUS o parágrafo primeiro do inciso 2 da lei complementar número 101 exigia entre os requisitos para a realização de transferências voluntárias a formalização por meio de convênio ocorre que o citado dispositivo foi vetado não tendo portanto ingressado no mundo jurídico em suas razões o veto ao citado dispositivo consignou que a exigência de convênio em lei complementar inviabiliza futuras experiências de simplificação de procedimentos no âmbito da administração pública em programas onde aquele instrumento mostra-se progressivamente dispensável ou substituível por outros mais modernos e eficazes portanto diante do citado veto não há norma geral federal que obriga a celebração de convênios para fins de realização de transferências voluntárias pelo contrário conforme as razões do veto a intenção foi exatamente permitir não apenas a união mas também cada ente federado criar regras que ao invés da exigência de convênios acordos ou ajustes exija procedimentos mais simplificados para a concretização da transferência voluntária registre-se que tramita perante o congresso nacional proposta de emenda à constituição com objeto semelhante ao da proposição em exame trata-se da PEC nº 48 de 2015 já aprovada na câmara dos deputados atualmente PEC nº 61 de 2015 em apreciação no senado federal a referida PEC pretende acrescentar os parágrafos 19 e 20 ao artigo 166 da constituição da república prevendo que as emendas individuais apresentadas ao projeto de orçamentária anual poderão alocar recursos diretamente ao fundo de participação dos estados e do distrito federal e ao fundo de participação dos municípios em subtítulo próprio indicando o ente federativo que será beneficiado prevê ainda que os citados recursos serão repassados diretamente independentemente da celebração de convênio ou instrumento congênero ou seja a ideia de emenda à constituição federal é similar a da proposição em exame qual seja a de simplificar os procedimentos de transferência voluntária para os municípios de recursos originários de emendas individuais parlamentares ao orçamento a medida se justifica tendo em vista que as transferências em questão da forma como previsto na proposição terão a definição desse objeto de atendimento já prevista na própria lei orçamentária em decorrência da programação incluída por emenda individual impositiva já constando na lei a definição do objeto que será custeado pela transferência voluntária justifica-se a simplificação procedimental por fim destacamos que a matéria não se encontra no rol taxativo de iniciativa privativa a determinado órgão ou autoridade inexistindo óbvio para a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar diante do exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade da proposta de emenda à constituição número 35 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir o autor da proposta deputado Raul Belém para encaminhar presidente perfeitamente eu quero agradecê-lo viu presidente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa comissão cumprimentar todos os membros dessa comissão e dizer que estou extremamente feliz de estar aqui para tratar de um assunto tão importante e relevante para o nosso estado sobretudo para o povo do nosso estado nós temos andado por toda Minas Gerais e temos visto a necessidade de recursos para os municípios recursos que possam chegar até a população trazendo benefícios para a saúde educação e segurança pública e tantas outras áreas que são sensíveis e necessitam de recursos quero dizer que essa casa vem em constante evolução no processo de desburocratização para que esses recursos chegam até a população desde que a casa aprovou a emenda impositiva eu entendo que os parlamentares através desse contato direto com os municípios prefeitos vereadores e o cidadão que com certeza está lá conosco mostrando a realidade municipal nos faz com que nós possamos facilitar esse processo e que o recurso possa chegar eu tenho visto aí por todo o estado um esqueleto uma porção de esqueletos de obras inacabadas que o município iniciou e dada as dificuldades acabou não conseguindo então os convênios celebrados com o estado acabam dificultando muito a situação porque as próprias exigências do estado em relação a celebração do convênio o estado ele acaba se enrolando nas próprias pernas com dificuldade de profissionais e isso atrasa e o recurso acaba que não chega com a agilidade que deveria então essa essa emenda vem para poder facilitar sem trazer qualquer dificuldade em relação a fiscalização que continua por parte do estado por parte do tribunal de contas mas que as nossas emendas individuais possam ser feitas a título de doação e a título de recursos definidos na lei orçamentária então nós esperamos que isso venha trazer muitos benefícios ao povo de Minas Gerais e benefícios de uma forma ágil que possa ser aí uma injeção de ânimo aos municípios e consequentemente ao povo mineiro que irá receber recursos para saúde educação e tantas outras áreas quero aqui enaltecer o parecer do deputado Guilherme da Cunha que sempre de forma muito técnica muito equilibrada e sobretudo pensando aí no benefício desse projeto dessa PEC parabéns deputado Guilherme da Cunha e agradecer mais uma vez essa comissão e pedir que eu conto muito com o apoio dos senhores para aprovação aqui nessa comissão tão capacitada e com deputados tão qualificados muito obrigado senhor presidente é uma honra estar com vocês aqui nessa manhã continuo em discussão para discutir eu gostaria de parabenizar o deputado Raul Belen pela iniciativa e o deputado Guilherme da Cunha pelo parecer apresentado eu acho que o caminho que nós precisamos é esse é simplificar para que as coisas realmente aconteçam então a iniciativa é excelente o parecer foi muito bem fundamentado e nós precisamos realmente de ajudar os municípios a terem um desenrolar mais fácil para o recebimento dos seus recursos para alcançar os objetivos que eles pretendem eu quero especialmente parabenizá-los dizer meu apoio à proposta perfeitamente deputado Zé Reis senhor presidente só quero parabenizar o deputado Raul Bailen da mesma forma o nosso relator e na oportunidade Guilherme da Cunha e na oportunidade dizer que como municipalista assim como o autor Raul Belen parabenizá-lo mais uma vez da importância do poder legislativo da importância de transformar o sofrimento lá na ponta as necessidades a precisão efetivamente lá na ponta por meio de leis de boas leis em um novo patamar em uma nova expectativa em novas esperanças parabéns Raul a Belen pela iniciativa por uma PEC tão importante que vai induzir desenvolvimento que vai desburocratizar que vai gerar uma nova realidade na figura de nossos municípios da mesma forma o nosso Guilherme da Cunha pelo seu relatório tão sensato tão participativo tão lúcido como que trouxe aqui a essa comissão parabéns Raul parabéns a todos muito bem eu também gostaria de manifestar a nossa satisfação em ter trazido a pauta essa importante proposta da constituição realmente que vem trazer uma inovação importante aos municípios agilização e a transparência dos atos públicos o autor do projeto o deputado Raul Belen já tem conhecimento como prefeito que foi uma vivência muito grande e forte no municipalismo sabe das dificuldades que os municípios vivem então tenho certeza que com essa emenda a constituição vem para simplificar para encurtar distâncias para mostrar ao estado ao município as gestões e com certeza projetos estruturadores importantes na governança do estado e do município então quero parabenizar o autor do projeto como também o relator eminente deputado Guilherme da Cunha que trouxe com sua lucidez de sempre uma garantia jurídica uma segurança jurídica a essa importante emenda à constituição que fará muito bem aos 853 municípios do estado de Minas Gerais então a nossa saudação e os nossos cumprimentos senhor presidente estado Bruno para discutir quero apenas de maneira semelhante aos colegas parabenizar o deputado Raul Belém pela elaboração dessa PEC acho que a situação que os nossos municípios passam é muito difícil e cabe essa casa dentro da nossa competência tentar buscar se não soluções maneiras de ajudar a suavizar o problema então vossa silência está de parabéns é um prazer votar favoravelmente ao relatório do deputado Guilherme da Cunha eu queria parabenizar o deputado Raul Belém pela iniciativa junto com demais deputados e deputadas que assinaram a proposta assim como o relator deputado Guilherme da Cunha pelo parecer e dizer deputado Dalmo que é uma medida importante muitas vezes se confunde controle público controle social com burocratização e letargia eu tenho uma experiência de formulação legislativa e de gestão no âmbito da assistência e nós conseguimos no caso de recursos destinados a política pública de assistência social através do piso mineiro uma forma de repasse em que você consegue transferir recursos para os 853 municípios fundo a fundo recursos do fundo estadual para o fundo municipal sem necessidade de convênio de maneira regular e automática então quando se tem disponibilizado a questão orçamentária e financeira você em uma tarde em menos de um dia consegue repassar o recurso e você tem uma legislação que orienta os municípios como eles devem aplicar aquele recurso se o município não cumpre e o órgão de controle identifica que ele recebeu um recurso para um determinado objetivo e ele não foi executado aí ele sofre as penalidades mas você não tem aquela burocracia de papel para cá papel para lá assinatura para cá exigências múltiplas então eu acho muito importante nós temos que acabar e acho inclusive é um debate que nós temos que fazer com os órgãos de controle muitas vezes os órgãos de controle ainda tem uma visão atrasada de modelos já ultrapassados então é importante também que esse debate seja feito com os órgãos no caso da saúde por exemplo nós já tivemos avanços com as indicações com as resoluções você não precisa mais fazer aquele tradicional convênio então e infelizmente os órgãos de controle muitas vezes entram para buscar inclusive eles não tem essa intencionalidade mas com a exigência exagerada eles burocratizam e atrasam esse repasse então eu queria parabenizar uma medida muito importante parabeniza o deputado Robelém e o deputado Guilherme muito bem encerrada a discussão vamos colocar em votação o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado segunda fase discussão e votação e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário temos o projeto 4.773 do deputado Paulo Guedes decada de utilidade pública as ações comunitárias de agricultores do município de Espinhosa relator do deputado Celise Laviola consulta estabilitada emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei 4.273 2017 tem por finalidade declarar de utilidade pública associação comunitária dos agricultores familiares de tanque de pedra com sede no município de Espinosa constatamos pelo exame da documentação que o processo está devidamente instruído ficando comprovada a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções nota-se que no entanto nota-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 28 veda a remuneração de seus diretores conselheiros e associados e o artigo 32 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênero com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social pela aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.273-2017 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão inserir essa discussão agora em votação senhora deputada e deputadas de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado o parecer temos agora o projeto do deputado Neuraldino Júnior que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública do município de Machado com sede do município de Machado sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer e passo para a fundamentação no seguinte o projeto de lei tem finalidade de declarar utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Machado com sede do município de Machado verifica-se que não há óbito nenhum para que possa ser efetivamente dado provimento ao pedido uma vez que está de acordo com a lei 12.972 então este é o nosso parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade vamos colocar em votação o parecer senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamamos agora o projeto do doutor Jean Freire 932 que declara de utilidade pública estação dos artesãos de Santo Antônio do Caraí com sede município de Caraí relatora deputada Ana Paula Sequeira na sua ausência redistribuímos a matéria ao deputado Zé Reis consulta se vossa excelência está habilitada emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência projeto de lei número 932 de 2019 que tem por finalidade declarar de cidade pública associação artesão de Santo Antônio do Caraí no município de Caraí os requisitos para as associações e fundamentações constituídas do estado sejam declaradas de cidade pública estão no anunciados da lei 12.972 pelo exame da documentação que institui o processo constata-se inteiro atendimento às exigências hora mencionadas nota-se que no estatuto constitutivo da instituição artigo 9º parágrafo único veda a remuneração dos seus dirigentes e o artigo 31 determina que a hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênera com personalidade jurídica desta feita concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade ao projeto de lei número 3932 de 2019 na forma apresentada senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação senhoras e senhoras e deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado temos agora o projeto 1036 de luz deputada André Quintão aqui conosco declara de utilidade pública centro espírita do bezerro de menezes com sede no município de Belo Horizonte sou relator da matéria e data máxima venda estou baixando a diligência para que possa ser encaminhado ao presidente da entidade para apresentar o novo atestado entendimento parágrafo 1º do artigo 2972 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública pois o referido documento deve estar assinado por uma das autoridades elancadas na lei do município ou da comarca da entidade for sediada esse é o nosso requerimento vamos colocar em votação o requerimento senhoras e deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado projeto 1044 deputado tadeu martins leite declara de utilidade pública e situação comunitária santo antônio da boa vista com sede município são joão da ponte sou relator da matéria estou também na mesma situação mesmas condições baixando o processo de diligência para que seja enviado novo atestado declarando se a entidade está em funcionamento há mais de um ano também a modificação a modificação do estatuto constitutivo incluindo a causa que veda expressamente sem exceção a remuneração de seus dirigentes conforme consta esclarecemos assim que as alterações estatuais devem ser registradas em cartório este é o nosso requerimento vamos colocar em votação senhora deputada deputada de acordo com o requerimento permaneça como se encontram aprovado projeto 1057 deputado Duarte Peixir declara de utilidade pública associação de capoeira de camaradina camaradinha de serrania no município de serrania relator deputado Zé Reis com a palavra para emitir o parecer projeto de lei número 57 de 2019 de autoria do deputado Duarte Peixir o projeto tem por finalidade declarar de utilidade pública associação capoeira ginga camaradinha de serranja serrania com sede no município de serrania os requisitos para que as associações e fundações constituídas nos estados sejam declaradas de utilidade pública estão constituídas na lei 12.972 a documentação que instrui o processo demonstra o cumprimento da mesma desta forma concluímos pela juridicidade constitucionalidade e juridicidade ao projeto de lei número 1.057 de 2019 na forma apresentada senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneça como se encontra aprovado temos agora o projeto de autoria do deputado Fernando Pacheco que declara de utilidade pública associação espiritualista pai João de Angola no sede do município de Divinópolis relator deputado Guilherme da Cunha quem consulta se está habilitado senhor presidente estou apresentando o requerimento a palavra vossa excelência o deputado que subscreve na condição de relator do projeto nº 1059 de 2019 de autoria do deputado Fernando Pacheco que declara de utilidade pública associação espiritualista pai João de Angola irmã Sheila concede no município de Divinópolis requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão em seu estatuto constitutivo das expressões que caracterizam a entidade como religiosa e vinculam seu patrimônio em caso de dissolução a tal finalidade notadamente nos artigos 1º 6º 16 18 23 24 25 26 27 36 e 39 uma vez que o inciso 1 do artigo 19 da constituição da república veda a aliança entre o estado e entidades religiosas e o título de utilidade pública é uma aliança entre o poder público e instituições privadas sem fins lucrativos esclarecemos que as alterações estadutárias devem ser registradas em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator os deputados e deputadas e deputadas de vez de acordo permaneçam como se encontra aprovado temos agora o projeto 1072 do deputado Léo Portela decada de utilidade pública e ação de mães mãos dadas do município de Caratinga relatora deputada Ana Paula Sequeira na sua ausência iluso deputado André Quintão projeto de lei 1072 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública associação mães de mãos dadas concede no município de Caratinga os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1 da lei 12.972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se inteiro atendimento às exigências mencionadas do referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade dotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções notas que no estatuto constituído da instituição o artigo 1º veda a remuneração de seus dirigentes e o artigo 46 determina que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à entidade congêner legalmente construída para ser aplicado nas mesmas finalidades da associação dissolvida pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 172-2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão encerra essa discussão agora em votação senhora deputada deputada de acordo permanece como se encontra aprovado temos agora também o projeto doutor Jean Freire de cara de utilidade pública situação de assentamento Dom Luciano Mendes no município Salto da Divisa relatora deputada Ana Paula Siqueira na sua ausência redistribuímos a matéria o iluso deputado André Quintão projeto de lei nº 174-2019 tem finalidade declarar de utilidade pública associação do assentamento Dom Luciano Mendes concede no município Salto da Divisa pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções notas que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 28 veda a remuneração diretores conselheiros e associados e o artigo 31 determina que na hipótese de sua dissolução patrimônio remanescente será destinado à entidade congênero que preencha requisitos da lei federal 13.019 de 2014 preferencialmente com o mesmo objetivo da associação dissolvida pelo reduzido concluindo-se pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1994 2019 na forma apresentada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão aparecer encerra-se a discussão agora em votação senhoras e senhores deputados de acordo permanece como se encontram aprovado temos projeto 1099 deputado doutor Jean Freire declara de juridicidade pública instituto Curupira associações artísticas socioambientais no sede município de Barbacena relator deputado Bruno Hen consulta estabilitada mentir o parecer senhor presidente nós vamos apresentar um requerimento faça a leitura do mesmo o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1099 de 2019 de autoria do deputado doutor Jean Freire que declara de utilidade pública o instituto Curupira ações artísticas socioambientais e casa concede no município de Barbacena requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente de identidade a apresentação de novo testado de funcionamento assinado por uma das autoridades elencadas do parágrafo único do artigo 1º da lei 2972 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública pois o documento exibido contém a assinatura de vereador que não exerce mais a função estatuto constitutivo bem como da expressão salvo conforme as condições estabelecidas nos artigos 6º e 7º e seus parágrafos na linha B do inciso 1º do artigo 9º com a finalidade de vedar expressamente e sem exceção a remuneração dos seus dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da lei 12.972 de 98 esclarecemos que as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento senhora deputada e deputados de acordo com o requerimento permaneça como se encontra aprovado finalizando nossa pauta temos o projeto 1101 de autoria do deputado Inácio Franco declara a justiça de publicação das damas do bem Bonfinópolis de Minas no sede do município de Bonfinópolis de Minas relator deputado Zé Reis consulta estabilitada mentir o parecer em condições senhor presidente com a palavra vossa projeto número 1101 de 2019 de autoria do deputado Inácio Franco o projeto que tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação damas do bem de Bonfinópolis de Minas a da bem concede no município de Bonfinópolis de Minas os requisitos para as associações estão preconizados na lei 12.972 e pelo exame da documentação que instrui o processo constata seu interatendimento às exigências a hora mencionadas desta feita concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1101 de 2019 na forma apresentada pelo autor deputado Inácio Franco muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer inserce a discussão em votação agora os senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado sendo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os senhores membros desta comissão para a nossa reunião extraordinária hoje às 18h30 para discutir e apreciar o PLC 23 consulte se tem alguma matéria a ser manifestada senhor presidente com a palavra vossa excelência senhor presidente iniciamos hoje o mês de outubro que não sei se exatamente pelo calendário oficial médico brasileiro mas de toda forma relembrado como outubro rosa para conscientização sobre a necessidade de prevenção monitoramento e controle do câncer de mama e gostaria de relembrar a importância da causa e não apenas em relação ao câncer de mama mas todas as questões relativas à saúde da mulher relembrando a importância do tema e adicionando aqui uma questão pessoal que me faz apoiar de maneira tão evidente a causa que diz respeito à condição da minha mãe minha mãe que por uma sorte divina por uma consciência muito bem despertada em razão de políticas públicas voltadas para isso fez um monitoramento constante da própria saúde e teve ainda no início dos seus trinta e poucos anos um diagnóstico de câncer mas um diagnóstico precoce que permitiu a ela não apenas fazer um tratamento eficaz mas principalmente permitiu a ela planejar uma gestação antes que tivesse que submeter a um tratamento cirúrgico um tratamento medicamentoso que gerasse todas as consequências negativas que a gente sabe que quimioterapia e radioterapia geram e dessa gestação assumida pela minha mãe com intenso risco pessoal monitorando o crescimento de um tumor bem resultou eu que sou muito grato a decisão dela e muito grato a essa atenção que ela teve com a própria saúde e que hoje inicia-se esse mês para que todas as mulheres façam o mesmo acompanhe então as questões relativas à própria saúde é importante permite não apenas uma melhor qualidade de vida mas permite que decisões muito muito relevantes em relação aos sonhos em relação aos planos que tem para o seu próprio futuro sejam tomadas de maneira mais consciente e de maneira mais segura então fica a saudação e a lembrança da importância do outubro rosa que hoje se inicia muito obrigado pela feliz lembrança de vossa excelência trazer aqui esse tema tão importante e relevante para todos particularmente para as nossas mulheres com a palavra nossa querida deputada Celise da Viola eu quero agradecer ao Guilherme pela manifestação dizer que eu tenho uma causa muito parecida minha mãe também teve um diagnóstico precoce e hoje está curada com 90 anos já completou 90 anos de idade o que é para a gente uma alegria e eu quero lembrar presidente que a gente tem feito todo ano no mês de outubro uma campanha que ela é de iniciativa da Unali e a gente junto com a Secretaria das Mulheres da Unali tem feito aqui a casa tem abraçado a campanha que é de doação de lenços é uma campanha simbólica e que a gente entrega no final para uma associação ligada ao acolhimento às pessoas com câncer de mama e esse ano a gente vai apresentar uma sugestão vamos ver se vai ser acatada que é o da Rapunzel além de doação de lenços também a doação de cabelos para que a gente possa levar para essas instituições muito bem muito obrigado vossa excelência assim sendo a presidência gostaria mais uma vez de agradecer a honrosa presença dos caríssimos pares desta comissão começamos às nove e meia com extraordinária matérias importantes e dizer que cada um tem cumprido seu papel com seus pareceres bem fundamentados então eu tenho certeza absoluta que através dessa comissão nós temos cumprido o nosso papel no legislativo fica mais uma vez convocada a nossa reunião extraordinária às 18h30 determinamos assim a lavratura dos trabalhos e encerramos a nossa reunião ordinária muito obrigado boa tarde a nossa reunião a nossa reunião e a nossa reunião a nossa reunião Obrigado.